Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esquece para você fazer a sua inscrição e, claro, também ativar o sininho para receber as reportagens de última hora que estão sempre chegando por aqui. E a gente começa já com as notícias porque uma criança morreu. Ela foi vítima de uma confusão generalizada, isso em um show de rapper nos Estados Unidos. As vítimas, na maioria, foram pisoteadas. E o que chamou a atenção das autoridades que estão cuidando desse caso é que mesmo com dezenas de feridos, o show continuou. E entre os feridos, há muitos jovens e também crianças que estavam ali acompanhando seus pais para assistir esse show. O menino de 9 anos, que ficou ferido durante um tumulto no show do rapper Travis Scott, morreu após ficar 5 dias em coma induzido. O menino foi ao show acompanhado do pai e estava sentado em seus ombros quando começou uma confusão e no Empurra Empurra uma multidão os esmagou. O pai perdeu a consciência e, quando acordou, o filho estava desaparecido. A criança foi localizada depois em um hospital infantil gravemente ferida. O menino é a décima vítima da confusão que ocorreu na plateia do festival realizado no dia 5 de novembro no Texas, Estados Unidos. Conforme a emissora americana CNN, alguns processos questionam o fato de o evento não ter sido imediatamente cancelado após o início da confusão. Em entrevista coletiva na semana passada, o chefe da polícia local falou que as autoridades começaram a receber notícias sobre feridos na multidão por volta das 21h30. O show continuou por mais 40 minutos, mesmo com várias pessoas feridas. pelas testemunhas perigos. Acima de fundo, todas as redes sociais